E no palco do VMB, o encontro de Cássia Heller, Rita Lee, Nando Reis e Roberto de Carvalho. Ninguém vai me gozar, não jamais, eu vou sabotar, vou casar com ele, vou trepar na escada, pra pintar seu nome no céu, sabotagem, 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 eu quero que você se... Top, 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 um! Laris, 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 Ninguém vai dizer Vou me ligar em outra, te dizer papai, até nunca, jamais Sabotagem, 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 eu quero que você se... Top, top, top! Laris, Laris, Laris! Laris, 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 Laris... Sabotagem, sabotagem, legal! Sabotagem, eu quero que você se... Top, top, top! Ah, ah, ah